Olá Jurema com Axé, tudo bem com vocês? Maravilha! De Luca Natal falando aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estamos aqui agradecendo a nossa espiritualidade por mais uma vitória e eu hoje estou compartilhando com vocês essa oportunidade de vocês estarem aqui acompanhando o Jurema com Axé e você tem visto bastante informações, né? E nós estamos aqui juntinhos para isso, para nós estarmos juntos, nós trocarmos informações e conhecimentos. E hoje vamos aqui agradar nosso Bará, nosso Exu Orixá. Olha que coisa maravilhosa, olha aqui. Daqui a alguns minutos nós vamos estar aqui agradando nosso povo por mais uma oportunidade que tenha nos concedido e eu não poderia deixar de falar com vocês, de compartilhar com vocês esse momento único, esse momento especial. E depois, olha, nós vamos lá agradar nosso povo, nosso povo ali, nossos Exus, nossos Pombogiras, que hoje dia de função aqui na casa, né? E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Fazendo aqui, desde cedo nós estamos mostrando para vocês tudo aquilo que nós temos feito e agora nós vamos fazer a entrega para o nosso povo que tem sido maravilhosa. Boa tarde, Fran, tudo bem? De Luca Natal de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje, olha, estamos aqui, vamos agradar nosso Exu Orixá. Daqui a pouco nós vamos estar louvando e fazendo nossas entregas. E, aos poucos de hoje, o nosso dia tem sido maravilhoso e nós teremos a oportunidade de nós compartilharmos. Malunguinho, vem aí mais tarde, que hoje também temos a função que nós vamos estar agradando o nosso rei Malunguinho. E, depois, também teremos, olha, Exu e Pombogira, Exu Braza e Maria Padilha. Hoje é dia de Axé, Jurema com Axé. Olha, juntinho, desde cedo, estou mostrando para vocês todos os passos, né? Nós temos o nosso amigo, que hoje está agradando a espiritualidade e eu estou mostrando um pouco, né? Daquilo que está sendo oferecido para a nossa espiritualidade, que tem sido muito Axé. Tem sido o Axé, o Jurema com Axé, tem sido o Axé na casa e tem sido o Axé naquelas pessoas que têm agradado a espiritualidade. Né? Se você quer Axé, dê Axé. Estamos juntos. Jurema com Axé, de Luca Natal, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Daqui a pouco voltaremos com muito mais para você.